No primeiro bloco nós falamos sobre o setor de reciclagem animal, contando um pouco da história e do mercado. Agora vamos falar sobre um dos principais desafios na produção de bovinos, suínos e aves. O destino dos animais que morrem na propriedade. Falta legislação para que os produtores possam ter alternativas modernas e com lucratividade. Estamos conversando com a gerente de gestão e projetos da Abra, Kátia Macelles, que está aqui com a gente. Kátia, no primeiro bloco nós demos uma dimensão da importância desse setor, um pouco da história, um pouco deste mercado. Agora, temos que falar também dos desafios. Quais são os desafios hoje para esse setor tão importante para o Brasil? O maior desafio, Marcelo, é sermos reconhecidos como sendo um setor de utilidade pública, tanto pela sociedade como pelas autoridades. Um outro grande desafio que nós temos é a construção de uma imagem do setor. É conseguir mostrar para a sociedade quem somos e o que fazemos. E tirar alguns mitos. Dentre esses mitos que a gente produz produtos com péssima qualidade. Isso não é verdade. A gente só processa matéria-prima que tenha boa qualidade e que seja aprovada para isso. Tá certo. Dentro desse desafio também tem essa outra questão, né? Isso que até é uma solução do problema para o produtor rural e para toda a cadeia, né? Que o setor pode entrar como uma alternativa de solução. Que é essa questão da destinação das carcaças de animais mortos nas propriedades. Foi criado, Kátia, um grupo de trabalho para discutir o problema. Como é que está funcionando este GT? Foi. Foi criado um grupo nomeado pelo Ministério da Agricultura, composto de quatro entidades. Abra, CNA, Fonesa. Abra, CNA, Fonesa. Que é o Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Animal, né? Isso. E pelo próprio Ministério da Agricultura, que é quem está com a coordenação do grupo. Agora, em que ponto está essa discussão dentro deste grupo de trabalho que tem essa missão tão importante? Hoje, nós estamos estudando como o mundo faz. Nesse momento, a gente está vendo quais são as alternativas, quais são as tecnologias, o que é aplicável, o que não é. E esse grupo tem uma grande preocupação, que é prever todas as tecnologias existentes. Não deixar nenhuma tecnologia de fora para que o produtor possa tomar a melhor decisão para o negócio dele. Escolher o que é melhor para ele, né? Sim. Quem está fazendo a propriedade, né? Sim. Tem que ter, acho que é um direito do produtor ter essa alternativa, né? Essas alternativas para que ele possa escolher. Agora, a regulamentação do uso de carcaças de animais mortos vai contribuir para a sanidade animal? E quais são as tecnologias usadas hoje? Vai contribuir sim, Marcelo. A gente imagina que vai diminuir em muito alguns problemas que o produtor rural tem hoje. Dentro desses problemas, com a questão diária para a destinação disso. As principais tecnologias hoje é o enterramento, o incineramento e a compostagem. Agora, se o setor de reciclagem animal se tornar mais uma alternativa para o produtor, quais vão ser os benefícios? O principal benefício que eu vejo é o produtor rural poder tomar a melhor decisão para ele, né? Se eu passar, mandar essas carcaças para fora da minha propriedade, eu não vou ter alguns problemas ambientais. Me diminui o consumo de mão... a utilização de mão de obra vai melhorar o meu solo, que em alguns casos já pode estar muito cheio, né? Porque o enterramento gasta um grande espaço. Isso eu acho que vai ser um grande... e depois pode vir a ser também, Marcelo, uma fonte de recurso para o produtor. Uma renda a mais, né? Uma renda a mais. O animal que morre hoje dentro da propriedade... Imagina, se eu enterro, eu estou enterrando dinheiro, porque o animal é dinheiro. Proteína. Eu estou enterrando proteína, ele é dinheiro. Para o produtor, ele é dinheiro, porque é o que ele vende. É importante dizer que são mortes naturais, é interessante frisar nesse ponto, né? Sim, nós não estamos falando de mortes que tenham sido feitas por algum episódio de doenças. Nós estamos falando de mortes, muitas vezes, por manejo, ou por falta de uma energia, ou por causas naturais mesmo, Marcelo. Claro, nesse ponto é interessante. Agora, o que mudaria para as empresas de reciclagem, para o setor? Aumentaria a disponibilidade de matéria-prima. As nossas indústrias estão todas preparadas para assumir essa matéria-prima, né? Então, na prática, para a indústria muda o aumento da matéria-prima. A oferta de matéria-prima. A oferta de matéria-prima. E de qualidade, né? Sim, de qualidade. Porque, com certeza, o nosso Ministério da Agricultura não vai permitir que seja processado uma matéria que não seja de alta qualidade. Agora, qual seria a destinação final desta matéria-prima que viria, então, das carcaças de animais mortos nas propriedades, Katia? Essa destinação, Marcelo, vai ser ainda discutida pelo grupo, né? E vai ser apresentado no documento final todas as alternativas possíveis e vai caber ao nosso Ministério da Agricultura dizer para onde pode ir. Então, essa é uma resposta que ainda não está pronta. Que ainda está sendo trabalhada. Ainda está sendo trabalhada. E o que se espera, então, desse grupo de trabalho? A gente espera que ao final do tempo, dos três meses, que é o tempo de vigência desse grupo de trabalho, que a gente tenha uma proposta contemplando todas as alternativas possíveis para o processamento, dentro e fora da propriedade, de destinação correta. Então, a gente espera ter este documento para entregar ao Ministério da Agricultura, para que, em cima deste documento, o Ministério possa regulamentar e normatizar essa destinação e esse processamento. É um divisor de águas. Agora, em outros países, como é que funciona a destinação de animais mortos nas propriedades? Se falarmos da comunidade europeia, é obrigatória a retirada desses animais de dentro da propriedade. Se falarmos em países como, por exemplo, os Estados Unidos, já não é obrigatório. É mais uma opção para o produtor. O produtor toma a decisão do que ele vai fazer. E já montaram todo um processo que funciona bem, né? Sim. Sim, já fazem isso há muitos anos. Na realidade, se pararmos para pensar, o Brasil ainda está um pouco atrasado. Vamos dizer assim. Sim, porque hoje a gente não temos a disposição, dispositivos de normas que nos permitam fazer. Então, não é feito. Então, o produtor deixa de ter mais uma oportunidade, não podendo mandar esses animais para as indústrias de reciclagem animal. Como é importante ter uma legislação, né? Como se falou em outros países, porque aí o que acontece? Nos outros países é de uma forma tão natural que nem se para para pensar. Ele acontece ao natural no processo do dia a dia do produtor. Sim, acontece no dia a dia do produtor e é regulamentado. Tem lei, tem vigilância, tem regra. Tem segurança. E com isso eu tenho segurança. O que o Brasil quer é justamente isso. É ter todas as opções com legislação, com fiscalização e com segurança. Agora, existe um projeto piloto chamado Recolhe, que está em Santa Catarina. Como está funcionando esse projeto? Esse projeto piloto, Marcelo, ele foi um consórcio entre três grandes grupos, né? A FASA Farol e a Fuga Couros. Eles disponibilizaram uma unidade, pararam uma unidade com o processamento normal, fizeram uma grande reforma nessa unidade e em parceria com a SIDASC. É o órgão de defesa animal lá de Santa Catarina, né? E outras entidades, como o Embrapa, por exemplo. E estamos fazendo os testes de como é melhor funciona no Brasil, né? Estipulando como é que é a coleta desses animais, quais animais podem ser coletados, como é que é o processamento, qual que é o destino da matéria-prima, né? Depois de processado, para onde vai essa farinha, para onde não vai? Está sendo feito todos os testes para que, quando implementado e quando sair uma legislação no país, seja feito com muita segurança e, principalmente, levando em consideração as nossas características, né? Que as características do Brasil são características bem distintas. Nós temos climas frios, nós temos quente. Como é que é a conservação dessa matéria-prima? Vai ter que ser refrigerado? Vai ter que ser congelado? Vai ir para a indústria de forma natural, né? Sem passar por nada disso? Qual que é o tempo que esse animal morreu? Até o tempo que ele entra na indústria? Então, está sendo feito como um projeto piloto mesmo. É um projeto estudo, vamos assim dizer. Agora, é um desafio para os técnicos e tudo mais, porque é nesse teste que vai se entender o que é melhor, qual é o melhor processo, qual é o melhor caminho para ter toda essa segurança? Sim, é um desafio. E um desafio que tem sido vencido dia a dia, né? Como é que eu vou recolher um boi, por exemplo, que morreu ao pasto? Eu vou arrastar? Eu posso tocar nesse boi? Não posso? Eu vou ter um guincho que vai levantá-lo até colocar num caminhão? Porque nós estamos falando de um animal grande. É diferente da gente falar, por exemplo, de uma ave, né? Que é fácil de se pegar, é fácil de se tirar de dentro da propriedade. Então, esse projeto está prevendo tudo isso. Que hoje é um grande desafio, né? O produtor não sabe o que fazer realmente. Quer dizer, tem pouca alternativa hoje para ele no mercado, Kátia. Não, muito pouca alternativa. Porque se a gente pensar em enterramento, olha o custo que pode ser para o produtor. Incineração, a gente precisa de grandes fornos. Hoje, esse tema tem que ser tratado dentro da propriedade. Então, ele é um tema que tem que ser resolvido da porteira para dentro. De uma forma tranquila e com menos custo e mão de obra, principalmente, né? A opção vai ser que o produtor vai poder entregar isso para uma indústria com controle, com rastreabilidade, com segurança, né? E pode até vir a ser mais um ponto de controle da nossa vigilância sanitária. Tá certo. Eu agradeço a participação da gerente de gestão e projetos da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, Kátia Macedo, muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada.